Em nome da Superfood Plaza, eu invito ao Pueblo de Aruba e clientela de Superfood para passar Superfood para assinar as donações, para assinar-nos por cumprições de Xandrei. Eu vim com Xandrei para escolher um muito especial para modelar com os celebrities na Denver, Colorado. Para começar a viajar, tem uma história muito especial de Aruba para escolher para modelar na Denver, Colorado. E-Box está disponível na Customer Service que vosso por Jega, assim vosso donação. Nostra guarda bolsina. Me sosteneste, Xandrei!